Boa tarde, quinto ano, turma 502. Como vocês estão? Que bom! Espero que vocês estejam bem. Hoje, 18 de 5 de 2020, segunda-feira, nossa matéria é história, segunda parte do nosso assunto Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro é considerado a primeira expressão artística de forma natural. É uma manifestação de origem europeia que surgiu no final do século XVI. No Brasil, foram desenvolvidas características próprias, como o uso de cores fortes e a representação de anjos e santos, confeições afro-brasileiras nas esculturas. Esse estilo se desenvolveu principalmente em Minas Gerais durante o período da mineração. Nessa época, muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para as instituições religiosas, que eram conhecidas como Irmandades Religiosas. Essas Irmandades eram associações de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Vamos lá ao nosso livrinho? Peguem o livro de história, página 258, que fala um pouquinho sobre patrimônio cultural brasileiro. As obras do barroco mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Elas são muito importantes, pois nos ajudam a compreender melhor o período colonial no Brasil. Vamos lá! As cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Vamos ver! A primeira figura mostra o centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. E foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1999. O centro da cidade inclui diversas construções do período colonial, cuja arquitetura foi influenciada pelo barroco mineiro. Aqui, como nós estamos vendo, a igreja de São Francisco de Assis. Na figura abaixo, por sua importância histórica, a cidade de Ouro Preto passou a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1980. Aí nós vemos aqui na fotografia ao lado, a igreja de São Francisco de Assis, que foi projetada por Aleijadinho, município de Ouro Preto, Minas Gerais. Na página 259, diz assim, Além das obras do barroco mineiro e das cidades de Ouro Preto e Diamantina, há outros patrimônios mundiais no Brasil que remetem ao período colonial. Aqui nós temos algumas figuras que retratam um pouquinho da sua história. Vamos lá. A primeira figura diz assim, Salvador, ou seja, essa figura está mostrando, tá? Salvador, cidade de Salvador, na Bahia, que foi a primeira capital do Brasil. Por isso, sua estrutura urbana recebeu um investimento maior do que as demais vilas e cidades no início da colonização portuguesa. O Centro Histórico de Salvador foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985. Entre as características que se destacam no Centro Histórico da cidade estão... O que se destaca aqui na cidade de Salvador? As construções do período colonial pintadas com diferentes cores. Ao lado, vocês veem aqui, o Centro Histórico da cidade de Salvador. Então, eles usavam o que destacou, foram as cores diferentes. Abaixo, nós temos o Centro Histórico da cidade de Goiás, que entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2001. As construções do centro da cidade datam dos séculos XVIII e XIX, período em que a mineração era praticada na região. E aí, aqui ao lado, vocês veem o Centro Histórico de Goiás, com destaque para a Rua de Pedras, as casas e a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Vou deixar para casa a página 260. Vou pedir a vocês que no caderno de meia pauta, vocês façam uma pesquisa sobre o Aleijadinho. Pesquisar sobre Aleijadinho e o significado da sigla Unesco, que eu vou cobrar na próxima aula, tá bom? Aí, na próxima aula, eu faria a correção com vocês e entraremos no nosso outro assunto. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe, tá? Saudades.